Oi minha gente, bom dia, seja muito bem-vindo, tínhamos aqui mais um vídeo, pra você que é novo, seja muito bem-vindo, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e hoje, o vídeo de hoje é o vídeo de compras, eu fui fazer umas compras, assim, eu nem posso dizer que comprei de meio, porque eu comprei assim o que tava faltando aí eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Aí, aqui em casa três pessoas, aí muitas coisas eu já tinha, como produto de limpeza, muitos produtos de limpeza que não vai ter aqui eu já tinha, umas coisas que não estão aqui eu já tenho agora eu fui comprar só o que tava faltando pra repor, que as minhas amigas aí me deram a dica de fazer a compra por meio, eu amei minha gente, eu amei e essa compra de hoje não é uma compra do mês todo, mas é uma compra que eu fui pra repor, que tava faltando e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá certo? vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês então, minha gente, vamos começar por aqui, como vocês sabem, aqui no Nordeste a gente come muito cuscui aí eu comprei aqui dez Nutrivita e quatro, quatro dessa aqui, que é mais barata essa, eu comprei só quatro porque essa daqui é boa pra fazer cuscui, boa pra fazer quarenta, boa pra fazer tudo já essa não fica muito legal, quarenta comprei aqui dois quilos de farinha, porque eu já, eu tenho aqui em casa, eu comprei dois comprei apenas um quilo de açúcar, porque também eu tenho do açúcar preto comprei só pra fazer alguma receita arroz só comprei um quilo, porque aqui a gente gacha muito pouco arroz feijão a gente gacha mais, mas eu tenho aqui em casa, eu só comprei dois quilos dois quilos de feijão, aqui eu tenho duas bolsas de leite, que ainda eu tenho um restinho aqui em casa comprei dois, que a gente gacha mais quando faz vitamina, essas coisas macarrão só comprei dois, porque quem gosta mais de macarrão aqui é meu esposo a comida dele tem no feijão e farinha, ele não faz, ele não faz queixão não, mas se tiver macarrão também ele gosta biscoito só comprei três, porque eu tenho também aqui, tá certo? tem aqui um biscoito de banana que eles gostam, é bem mais carinho, mas é bem gostoso maionese também, eu comprei duas maionese pequenas café, a gente gacha bastante café aí eu comprei assim, quatro pacotes do pequeno, porque dá pra passar um mês, às vezes ainda sobra aí não tinha café, tem um restinho bem pouquinho, só num depósito comprei esse doce, que eu gosto tá vendo? óleo, eu comprei, a gente gacha muito óleo, mas não é a gente que gacha, é porque eu vendo pastel e não uso óleo velho então, hoje eu só comprei dois óleo e aqui a gente tem as bolachas comprei essa bolacha aqui, que é bem gostosa aqui do nordeste, eu não sei o nome dela, eu sei que é bem gostosa essa, essa, comprei essa essa daqui, que é sete capas, eu achei o preço bem bom, ó dois setenta e cinco essa daqui, que eu acredito que tem em todas as cidades e essa também, que é uma delícia todas as bolachas eu amo, essa é da creme Itaqui comprei quatro miojo, que a gente não come direto o miojo, mas eu gosto de vez em quando com ovo, minha gente, a gente come com ovo quebra o ovo dentro e come com ovo, eu e minha filha só eu e ela que comem essas margarinas aqui, ó, não é a gente que gasta, tá? a gente só gasta, a gente não gasta nenhuma direito é porque eu uso pra fazer pastel, tá certo? então, minha gente, aqui eu tenho um ketchup, ó 8,50, o ketchup do grande que eu acho que eu passo a gente tem semana com ele também colocando nos pastel aqui eu tenho dois pacotinhos de cominho fazer tempero baiano coloco cominho como você já viu, né? fazer tempero baiano aí aqui eu tenho as minhas misturas que aqui eu tenho um peito tá certo? foi 6,96 o peito aqui eu tenho uma pescada branca que eu amo tanto de coco como assada com cuscuz com macaxeira uma delícia eu tenho aqui um pedacinho de queijo coalho que foi 7,30 tenho também uma carne moída foi 4,96 essas coisas eu compro de pouco porque minha geladeira não tem muito espaço, entendeu? aí eu compro essas coisas tudo pouquinho porque é pra comer fresquinho aqui eu tenho 4,37 de salsicha tá certo? eu tenho aqui esse salame que é o meu esposo que ama que gosta que é fruminense tá vendo? é uma delícia também eu gosto aí aqui só foi 4,35 o meu quilo aqui eu tenho a chá que não pode faltar nas compras de mercado, né? como vocês viram essa compra é a compra do mercado eu já mostrei aqui a minha compra que eu faço na semana que é de mistura de verdura de fruta que eu compro na feira onde eu trabalho, né? aí aqui, ó um quilo de chá que foi 26,55 a chá que não pode faltar porque a gente usa muito no feijão e aqui eu tenho um ovo o ovo de todos os dias e aqui eu tenho a ração do cachorro, né? que foi 6,74 quilos e os produtos de limpeza que eu comprei estão aqui foi o que estava faltando sabão minha gente eu nunca mais tinha comprado sabão assim bastante por conta do sabão que eu faço eu amei aquele sabão rende bastante é muito bom pra lavar prato muito bom mesmo aí agora como acabou o que eu fiz, né? aí agora eu comprei esse que não não é pra passar um mês, né? mas comprei pra repor e comprei aqui dois barbeadores não precisa guardar na porque também eu tenho aqui esse aqui também eu tenho mas eu compro pra não faltar creme dental o que eu tenho já tá no finalzinho eu comprei esse aqui bastante grande pra passar uns 15 dias, né? e e aqui eu tenho dois papéis higiênicos né? que também pra repor, né? estava faltando então minha gente esse tem ali também dois pacotes de trigo que é o que eu uso pra fazer pastel deixa eu ver aqui a minha notinha que estava aqui pra mostrar pra vocês o preço está aqui, ó procurando bem aqui aí aqui, ó 300 e está aqui, ó 304,75 centavos então minha gente esse é o vídeo de hoje sim, minha gente quero mostrar pra vocês quem quem acompanha aqui o canal sabe que aqui desse lado aqui está a minha mesa ali está a minha geladeira e desse lado aqui a gente tinha um armário só que o meu armário minha gente muito engraçado até engraçado a vizinha a minha amiga lá que eu contando até riu porque eu fui pra feira quando eu cheguei meu armário tinha caído porque era muito o ver essa parede daí, ó é bastante ela molha aí caiu não tem armário olha como é que está as minhas coisas estão aqui, ó ali embaixo foi meu esposo que fez de PVC pra gente colocar bagunça daquele espaço que a gente tinha aqui e a lista as minhas coisas do armário outras estão lá na outra cozinha mas eu vou mostrar pra vocês que eu já comprei um armário novo usei o meu benefício, né do Bolsa Família porque aqui eu não parei de trabalhar graças a Deus passou a quarentena eu fiquei trabalhando na feira não fui proibida de trabalhar continuei trabalhando meu esposo também continuou trabalhando aí o Bolsa o meu benefício graças a Deus deu pra mim comprar o meu armário que foi 550 vou mostrar pra vocês mas não está armado ainda tá aí está aqui minha gente olha o meu armário só que ele não está armado quando eu armar eu vou fazer um tour lá na minha cozinha pra vocês que eu vou reformar ela eu vou pintar ela eu só vou chamar o rapaz pra armar ele quando eu pintar ela lá na minha cozinha que vocês conhecem, né lá na outra e aqui vai ser realmente só vai ser só realmente a sala de chá eu vou colocar a geladeira lá tá certo vou armar o armário tudo em um lado direitinho vou colocar um papel de parede lá na minha pia vou comprar uma torneira vou fazer um tour atualizado na minha cozinha porque o último tour da minha cozinha tem mais de 5 mil visualizações, né muita gente conhece como ela como ela era aí eu vou fazer um tour atualizado nela porque eu vou trabalhar nela fazer algumas coisas simples, né minha gente mas melhorar, né então minha gente esse é o vídeo de hoje quem gostou deixa joinha quem não é inscrito e quiser acompanhar nossa vida simples aqui do interior de Alagoas seja muito bem-vindo se inscreva tá certo e esse é o vídeo de hoje um beijo um cheiro pra todo mundo e até o próximo vídeo tá certo